Aluno e professor, uma relação de respeito, cooperação e conhecimento. No caso de Manuela e Átila, uma relação quase maternal. Eu acho que se tornou uma família, né? Eu me sinto mãe, tia, sou tudo pra ele e ele tudo pra mim. Uma relação de mãe e filha, né? Desde de novo eu comecei com ela. A Manuela começou a ensinar os primeiros golpes ao Átila, quando ele tinha apenas sete anos. Uma relação de tanta confiança, que quando ela recebeu uma proposta de trabalho para sair de vitória, ele resolveu parar. Foram cinco anos sem praticar o taekwondo. Há dois anos eles voltaram a trabalhar juntos e a união já começa a dar frutos. Átila conquistou nada menos que 16 medalhas nesse tempo. Destaque para o bicampeonato estadual e o título brasileiro sub-21 da categoria 87 quilos. Vitórias que o levaram a ser o único capixaba na seletiva para a seleção olímpica de taekwondo neste final de semana no Rio de Janeiro. Planejamos isso durante todo o ano de 2012. Todo o cronograma de treinamento foi em cima desse resultado. Todos os eventos nacionais que teve, que deu para sair, eu fui em busca de pontos e consegui fechar o ano segundo do ranking nacional e com a convocação garantida. Caso o Átila vença a seletiva, já começa a treinar com a seleção brasileira. E ele está pronto para ser o primeiro capixaba com chances reais de disputar uma olimpíada no taekwondo. No começo eu cheguei com... não queria nada, eu queria só treinar, manter a forma. Fui treinando, ganhando, perdendo. E o sonho foi crescendo e hoje o maior sonho de todos é estar em 2016 representando o Brasil no estado. E pode ficar tranquilo, Átila, se depender da professora, amiga e mãezona, nenhuma proposta de fora vai fazê-la abandonar a embarcação rumo ao sonho olímpico. Eu acho que a nossa proposta é para 2016, estamos trabalhando intensivamente para isso. E ele, aqui do Espírito Santo, é o que hoje tem a maior realidade de poder estar com o pé lá, nas Olimpíadas. Então, todo o trabalho está sendo em cima disso, não vamos desistir até 2016. Olimpíadas